Simboroninha, vem aí! Direto de Rio Doce para o... ...do morro, o pipoco do trovão, a espada de Tandera, a vivela de Maria Bonita, os óculos de Lampião, a cicatriz de Harry Potter, a manopla de Thanos, a habilidade da viúva negra, porque ela não tem poder, mas ela dá em todo mundo, tá, 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 o chifre do UNI, olha o castelo de Grayskull, a bola do Pokémon, eu vou me lembrando e vou dizendo, meu irmão, ó, hoje eu não tô bom pra ensinar, não, hoje eu tô excelente, um bom domingo pra galera que tá assistindo depois, se quiser assistir ao vivo, todo domingo, pela manhã, das nove às onze, a gente tá fazendo esse resgate exatas aí, se você achou que o ano passado foi mais a merda, esteja pra lá, meu irmão, deixa com a gente aqui e vem estudar com a gente, esse super resgate exatas. Andrazinho, vai botar pra descer agora, meu irmão, bota pra torar e eu vou compartilhar aqui uma telinha pra vocês e hoje a gente vai fazer quadrática, velho, vai fazer quadrática. É isso aí, é isso aí. E a gente vai tá destruindo todas as estruturas desse planeta Terra. Beleza? Beleza, meu irmãozinho? Isso! Um bom dia geral, Andra, tu já acorda num domingo de manhã num negócio assim, velho. Eu não acordo assim, não acordei não. Eu acordo assim, acordei, meu irmão, acordei. E hoje a gente vai ver quadrática, e não vai ser de qualquer jeito não, vai ser de uma maneira espetacular. Se tu não aprender isso aqui comigo, meu irmão, aprende com outro professor de matemática, tem muito professor de matemática por aí. Mas é igual o Andrazinho, virado no móio de coentro, o raio da cilibrina. Minha avó dizia assim, esse menino é o raio da cilibrina. Ó, a função que a gente vai ver, a gente na aula passada, a gente viu função do primeiro grau. Se tu não assistiu essa aula, foi massa, velho. Vai aí, ó, na página do YouTube do ano, no canal do AME, AME Cursos. E se você quiser se inscrever também, AME Matemática, tem essas aulas aí para você. AME Matemática. Eu já estou passando já de 200, 200 mil, André. Calma, eu chego lá, eu chego lá. Calma, calma. Então, a primeira função que a gente vai fazer é chamada de função, ó, função quadrática, velho. Função quadrática, ou função polinomial do segundo grau. É do segundo grau? É do segundo grau. A gente vai ver, toda função do segundo grau é do tipo que, Andrazinho? F de X é igual a AX ao quadrado mais BX mais C, velho. E o que aí? Lógico que com A diferente de quanto? De zero. Porque se A for zero, vai ficar uma função do primeiro grau. Alô? Alô? Se liga, meu irmão. E aí, vamos botar todos os detalhes dela para você aqui, para depois a gente estar virado em probleminha. Tá massa? Aí, vamos lá. Cara, você se lembra que quando esse A é maior do que zero, essa função tem concavidade, é uma parábola, a função do segundo grau é uma parábola, o gráfico dela. E aí, essa concavidade está voltada para onde? Para cima. E quando a concavidade é essa boca da parábola para cima. Perfeito? Quando o A é menor do que zero, a danada dessa boca, ela está para baixo, meu irmãozinho. Ela está para baixo. Esse vértice aqui, ele está embaixo, ele é chamado de vértice de mínimo. Tanto é que as questões que vão rolar, assim, quanto deve ser não sei o que para que o consumo seja mínimo? Quanto deve ser não sei o que para que o custo seja mínimo? Tudo ligado a mínimo. Quando a concavidade, ela está para baixo, esse vértice é chamado de vértice de máximo. Aqui cai, viu, velho? Aqui cai, velho. E, meu irmão, esse vértice de máximo, eu vou dizer para vocês, as perguntas são assim. Quanto deve ser o preço não sei o que para que o faturamento seja máximo? Quanto deve ser a quantidade vendida para que o faturamento seja máximo? Quanto é a quantidade de desconto para que o faturamento seja máximo? Qual é a área máxima? Tudo, velho, ligado a máximo, 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 beleza? É do caramba. E esse vértice tem uma fórmula, velho. Vértice. Ele tem um XV e ele tem um YV. Quem é que lembra da fórmula do XV? Como a gente está recordando no ano passado, alguém lembra dessa fórmula do XV? Diz aí para mim. Sim ou não? Sim ou não no bate-papo? Escreve para fazer dessa aula uma aula participativa, parceiro. Participativa. Porque o que acontece quando você está participando, está vidrado na aula e fica do caramba. O que você acha? Sim ou não? Você lembra dessa fórmula? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Fórmula do XV, Andrezinho. XV menos B sobre 2A, velho. E a fórmula do YV, Andrezinho? Menos delta sobre 4A. Essa é a primeira parte do esqueminha que a gente vai mostrar. Vai ser ouro. Dá um sprint aí que eu vou salvar a vida de vocês. Mas, meu amigo, tu vai ver que tu vai estar virado no mó de coentro quando você realmente prestar atenção nesse negócio aqui. Faz atenção. Aí a brincadeira, velho. O aluno chega para mim e diz, André, eu nunca sei quando é que eu vou utilizar o XV ou o YV. Aí eu vou falar para você. Tem um forró das antigas, de magníficos. Eu sou forrozeiro. Quem é forrozeiro, sou eu, meu irmão. Velho, caro, o aru, bomba. E Andrezinho todo ano está lá. Só ano passado, que não. Mas vamos torcer, vamos torcer. Meu irmão, o lá forró das antigas, magníficos, falava assim. Agora, essa conta é chata, meu irmão Que aperriu seu coração E você não sabia nem o porquê Essa conta dá molecha, essa menina Com cavidade da parábola Se era para baixo ou era para cima Agora, presta atenção Você faz um lariado que produz uma reação Vamos simbora Agora eu vou Ali com Fogos O que você faz é menos B sobre 2A O que você faz é menos B sobre 2A A imagem é menos delta sobre 4A Porque o domínio, ó Tu faz alguma coisa que produz resultado O que tu tá fazendo é o X E o que tu tá obtendo é o Y Domínio produz o quê? Imagem A imagem depende do domínio Então, na função quadrática, ela não é diferente Então, imagina que tu vai chutar uma bola Chutei a bola Chutei a bola Vai ter uma hora que ela vai atingir uma altura OK Máxima Essa altura máxima Máxima Ela vai ser o meu Y O tempo A distância que levou pra ela atingir a altura máxima Ela vai ser o meu X Então, alguma coisa você faz pra produzir um resultado O que você faz é o X E o que tu obtém é o Y Como você quer o máximo Porque você poderia pedir qualquer um aqui Cara, eu fiz isso aqui E produziu esse resultado Esse é o X Esse é o Y Pra você formar o par ordenado X e Y Só que nesse ponto aqui Ele não é o máximo Aqui é que ele vai produzir aqui O XV Vai produzir o YV Se tu entendeu Dá um OK maravilhoso Porque é muito importante essas questões de máximo E essas questões de mínimo Dá um OK maravilhoso aí No bate-papo, meu irmão Dá um OK maravilhoso aí Escreve aí OK maravilhoso Andrazinho OK maravilhoso OK maravilhoso Então, galera Presta atenção Esse lance A maior do que zero Concavidade pra cima A menor do que zero Concavidade pra baixo Perfeito Ah, tu pode fazer alguma coisa Por exemplo Que dê o lucro máximo Mas tu pode fazer alguma coisa Que dê o lucro Não é obrigado Seu lucro máximo Perfeito Aí uma vez O aluno chegou pra mim E fez assim Ô Andrazinho Quer dizer Quando ele pede o máximo É o YV Quando ele pede o mínimo É o YV Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver Vou lhe dizer Galera Tu pode fazer alguma coisa Tu faz alguma coisa Que pode produzir o máximo Se essa concavidade Ela for pra baixo Mas tu pode fazer alguma coisa Que produz o mínimo Quando essa concavidade Ela é pra cima Perfeito Tu não precisa Se aperfeiçoar Por que André? Porque o problema Naturalmente Ele vai falar pra vocês Eu vou dar um exemplo Pra vocês Ó Vou dar um exemplo A gente vai criar Um probleminha agora Tá massa? Ó Vou criar um probleminha Pra gente Rapaz O cara era pichador Lá em Rio Doce O cara era pichador Lá em Rio Doce Arrige uma bozinha Aí decidiu Sair dessa vida Eu não quero mais Essa vida de pichar Não Eu vou grafitar Agora Vou grafitar a camisa E vender lá na Cé Lá em Olinda Qual o preço da camisa Velho? Ah O preço da camisa Vai ser de 20 reais E a quantidade E a quantidade que ele vende Por mês Todo mês ele vende Quanto? Cara Ele vende 100 camisas Ó Tu tá vendo? Então Quando você pega o preço E multiplica pela quantidade De peças vendidas Você encontra o apurado O total obtido Nas vendas O faturamento O dinheiro obtido O cuscuz Abufum Abulila O faz-me rir O faz-me rir Então isso aí A gente pode chamar de Faturation Faturamento Tu entendeu O que é faturamento? É o que tu vende Vezes o preço Daquela coisa Simples assim Dá um ok Se tu entendeu O que é faturamento Dá um ok Dá um ok Dá um ok A concavidade é pra baixo Imagina uma bola Bia Um cara Jogador de basquete Vou fazer o jogador De basquete aqui Bia Ele é Hemis Curry Curry Joga pouco Ele joga uma bola A concavidade Essa boca Da parábola Que tá pra baixo Tu tá vendo Que essa concavidade Ela tá pra baixo Bia Tu tá vendo? E aqui A bola atinge Uma altura O que Biazinha? Máxima Tu entendeu Agora? Entendeu? Tá ok Tudo ok Tudo ok Então A concavidade Pra baixo Mas ela Atinge A altura Máxima Beleza? É fácil Não é difícil Não Bora ver Aqui Bora ver Deixa eu só Apagar isso aqui Tudinho Aqui ó Apagar essas bolinhas Aqui Essa é a perrena Que a gente vai detalhar Tudo pra vocês A gente vai ser o pipoco Meu irmão Nesses negócios A gente vai trabalhar Só armação Depois a gente trabalha Só questões Essa é a perrena Que vai dar certo Ó Vem Se eu multiplico 20 vezes 100 Eu tenho um faturamento De 2 mil Perfeito Vou fazer assim Eu tenho um faturamento De 2 mil Ótimo Ótimo É como só Repetindo O cara Vende uma camisa Uma camisa Por 20 conto E vende 100 camisas Por mês 20 vezes 100 2 mil É o dinheiro Que entra no bolso dele Não é lucro É o faturamento É quanto ele arrecada Aí a mula dele Disse assim Amor Vida Coração Bem Minha mulher me chama de gordinha Gordinha Aí eu disse assim Dá um desconto na camisa aí Pode ser que aumente o faturamento Pode ou não? Diz pra mim no bate-papo Pode aumentar o faturamento Se ela der um desconto na camisa? O que é que tu acha, Bia? Clarinha Pode Depende de que Depende de que Depende de que Da quantidade de camisas vendidas Andrezinho Lógico Então vamos lá Aí o problema vai dizer Porque o cara fez diversas experiências Diversas Cara Quando eu vendo por 19 Aumenta 20 aumenta tanto Percebeu Tem na questão A questão vai narrar isso aí Tudinho Fulano Ele vende cada camisa 20 reais E 100 camisas por mês Isso tem no enunciado Aí ele vai dizer assim Foi constatado que Para cada real de desconto Aumenta em 10 A quantidade de camisas vendidas Isso vai dizer o problema Então quer dizer Que se ele Se a camisa For 19 conto Ele vende Mais 10 110 Vai dar 2.090 2.090 Aumentou Aumentou Se aumentou Velho Tome desconto Então Tome desconto Vai 18 Ó Aí eu vou aumentar agora 10 aqui Mais 10 aqui 120 8 2 2 16 Vai dar 2.000 Tá aumentando Ou não tá Tá Aí vai 17 130 Aí vai ser 37 21 Aninha 2.000 2.000 Tá vendo Que tá Aumentando Então Pra cada real De desconto Tá aumentando Em 10 Desconto Nessa Pocaria Meu irmão Dá lá Desconto Não é assim Não Tu é doida Se a camisa For de graça Vai dar Um mau faturamento Claro que não Claro que não Claro que não Claro que não Ou seja Vai ter uma hora Que ela vai ter que parar Vamos ver se a gente Acha essa hora 16 Então Você vê se 424 Vai dar 2.240 15 150 A historinha é Pra cada um real Aumenta em 10 Então 15 Vai dar 15 vezes 15 225 2250 Cara A gente tá arrasando Faz essa conta Pra mim agora 14 Vezes 160 Bota pra mim No bate-papo Quanto é Faz essa continha aí Pra mim 14 vezes 160 Bota aí Bota aí Bota aí Vai dar quanto O que é que tu acha Vai Tô te esperando Faz 14 vezes 160 Raíssa já colocou aqui 2.240 Foi igual Foi Foi Ó pra aqui Tu tá vendo Meu irmão O que eu tô vendo Tu tá vendo O que eu tô vendo Galera velho Característico da parábola Imagina Quando o cara Deu um desconto De 1 Vou botar aqui Quando o cara Deu um desconto De 1 2.090 Vou dizer assim 1.290 2.260 3 2.210 4 2.240 5 2.000 Ó 5 Ficou um topo 2.250 6 Voltou pra 2.240 Como se você tivesse o que? Uma parábola Galera Vocês entenderam Essa brincadeira Velho Entenderam? Quer dizer o que André? Se eu colocar 13 aqui Aqui vai dar 170 Vai bater quanto? Esse 2.210 E pode ver que só mudou aqui O zero O zero tava Tava aqui E agora Tá vendo O 17 veio pra cá E o 13 veio pra cá Então mudou A conta vai dar igual Eu tenho certeza absoluta Tu tá vendo Agora o seguinte Presta atenção Se essa camisa Ela fosse Cheia de etiqueta Uma camisa cara do caramba Que a minha é simplesinha Se fosse uma camisa bem cara Deve-se Um nome todo cheio de paquês Tome no high life Tome no high life Olha Uma camisa Tome no high life Aí eu disse assim Se a camisa fosse de 342,39 reais E o desconto fosse de 12 reais Ou então de 126 reais E 17 centavos Meu amigo Como é que tu vai fazer assim? Lascou Lascou ou não lascou? Lascou Que eu não vou ficar dando desconto De um centavo Até chegar no máximo Não Ou a gente descobre A lógica matemática Que tá rolando aí Ou velho A gente vai demorar demais Pra poder fazer Essa foi boa Porque a camisa é de 20 E o desconto é de 5 Aí velho Foi fácil demais Agora bora ver Se a gente consegue descobrir É uma lógica aqui Preço Vezes Preço Vezes quantidade Gera um lance Chamado de Faturation Faturation Beleza? Quanto foi o preço inicial? Foi de 20 Andrazinho Quanto é a quantidade inicial? Foi de 100 Andrazinho Quando eu multiplico Esses dois aqui Eu acho um lance Chamado de Faturation Não é assim? Eu vou chamar de F de X Porque eu vou botar Em função de X A historinha é Pra cada um real De desconto Aumenta em quanto? Em 10 Pra cada X Que eu tiro aqui Aumenta em quanto? Aqui velho Quem consegue me dizer No bate-papo? Pra cada X Que eu tiro de um lado Aumenta em quanto? Do outro Joãozinho O preço fica menor Lá naquele lance Ali, né? Ali o preço fica menor Mas ele vende mais É aquela galera Que ganha na quantidade Teve uma menina Que botou no Facebook Lá na época Ela colocou assim Mas um dia na minha vida Eu não usei baixo Que era pra nada Eu não usei função quadrática Pra nada Aí eu disse assim Realmente Ela não é empresária Porque uma grande galera Tá nesse momento Sério Qual o preço que eu coloco? Se eu botar muito alto Se eu botar muito baixo Tu entendeu? Se tu tem um produto massa E bota um preço menor Pode ser que tu ganhe muito Na quantidade E até ganhe mais Do que se o preço fosse alto Agora pode ser Que tu dê um desconto E não venda nada Então pra você botar Um preço baixo Você tem que vender Tem que vender E às vezes não vende É como se fosse assim A galera É massa Não É uma inteligência danada Dia de semana No cinema É mais barato Dia de semana Aí o cara É mesmo Tem que chamar Mas não vem Não vai Quem é que vai dia de semana Pra cinema? Vai um gato pingado Agora nas férias Tudo bem Mas no normal Era pra dar Desconto lá No final de semana Aí às vezes O cara bota um preço Bem alto No final de semana E as salas Não estão lotadas Então assim É todo um estudo Em cima Galera É muito interessante isso E aí O que vocês acham? Pra cada X Aqui eu aumento Em quanto aqui? Dez Velho Não é assim na história Só que eu boto Dez Só vai ficar sempre Cento e dez Daí eu vou botar O que? Dez o que? X Então a malícia Qual é? Presta atenção O que eu retiro E o que eu acrescento Eu agrego com quem? Com X Bora ver se tá certo Vamos lá Quando o X Foi igual a dois Aqui não deu um desconto De dois reais Se X é igual a dois Tem que dar isso aqui Dezoito e vinte Bora Vinte menos dois Dezoito Dez vezes dois Vinte Mais cem Cento e vinte Para um desconto De cinco reais Aqui Cinco reais Bora ver se tá batendo Vinte menos cinco Quinze Dez vezes cinco Cinquenta Mais cem Cento e cinquenta Tá batendo Tu tá vendo Só que ela tá bagunçada Papai Como é que a gente Vai organizar? Fazendo uma propriedade Chamada de propriedade O que aí? Distributiva Velho Ó Ó Ó Ó Ó Esse vezes esse Esse vezes esse Esse vezes esse Bora comigo aqui Quero ver se tu tá fera mesmo Vinte vezes cem Dois mil Vinte vezes dez Vai dar o que? Duzentos x Menos x Vezes cem Menos cem x Menos x Vezes dez Vai dar Ó pra aqui Menos x Vezes dez x Vai dar Menos dez x Ao Ó a quadrática Aparecendo aí Meu irmão Ó F de x Vai ser igual Organiza essa criança Menos dez x Ao quadrado Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Sem x Tu viu? Mais dois mil Velho Aí agora Bora arrasar Bora arrasar Bora arrasar Toda função do segundo grau É do tipo o que? É do tipo o que? É do tipo o que? F de x Igual ao que? A x Ao quadrado Mais bx Mais c Arrasamos velho Se tu entendeu Dá um ok pra mim No bate-papo aí velho Dá um ok pra mim No bate-papo Dá um ok no bate-papo Viu que negócio do caramba Que apareceu a quadrática Aí arrasando velho A gente é um arrasante Eu inventei essa palavra Arrasante Iha Galerinha velho A gente tá tirando onda Então se a gente tá tirando onda Tu me diz aí O valor de áudio B ou de C Bora ver aqui Deixa eu botar uma coisinha aqui Vai Ó Qual o valor de á? Menos dez Qual o valor de b? Cem Qual o valor de c? Dois mil Galera Vou fazer um monte de perguntas aqui Tá? Ó Vou fazer um monte de perguntas aqui Nessa que a gente fez aqui Nessa aqui Quero ver vocês me respondendo Tá? Bate-papo aqui Mostrando o bate-papo aqui Eu quero ver a resposta de vocês Olhando pra cá Não olhe pra função ainda não Olhando pra cá Vamos lá Quanto deve ser o preço Pra que o faturamento Seja o maior possível? Me diz aí Quanto é que é o preço? Responda pra mim no bate-papo Bora Rápido dano de carro Quinze Perfeito Quanto é o desconto No preço da camisa Pra que meu faturamento Seja o maior possível? Diz aí Rápido 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 Bora 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 Dá de canifé Quanto é que é o desconto No preço da camisa? Era vinte Virou quinze Quanto é que é o desconto? Cinco reais Perfeito Camisas vendidas Que eu tenho que Dar a carga Pra que meu faturamento Seja o maior possível Diz aí Pra mim Diz aí Diz aí Quanto é a quantidade? Perfeito Aí vem a última pergunta Qual é o maior Faturamento possível? Quanto é o maior Faturamento 2240 Eu vou fazer outra pergunta Vou fazer outra pergunta Eu quero ver se tu é fera Quanto deve ser O desconto Pra eu dar no preço da camisa? Pra que eu tenha um faturamento De 2240 Quais são os descontos Diz aí Quais são os descontos? Que eu posso dar Pra que meu faturamento Seja 2240 O cara chega lá Ei, meu irmão Quatro reais e seis reais Perfeito, velho Joãozinho João Isso aí É como se fosse O X1 e o X2 Da quadrática Tá ligado? X1 igual a quatro X2 igual a seis Entendesse? É massa esse negócio Não é, velho? Bem do caramba Agora Como achar tudo isso Porque eu te perguntei Tudo, cara Tudo, 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 tudo Que você Imaginar Aí eu te perguntei agora Pra responder Agora todas as peças Se encaixam É isso aí, João A gente estudando Meu irmão E você tendo concentração Você respondendo Pra mim Vem assistir ao vivo Se você tá assistindo A aula gravada Pra gente poder Tá tirando a sua dúvida Também assim Ao vivaço Ao vivaço Ao vivaço Massa Então, galera Tudo tá fazendo sentido Porque às vezes Se o cara chega pra você Diz assim Toda função do segundo grau É do tipo Aqui, ó É do tipo F de X Aqui F de X É igual a X ao quadrado Mais BX Mais C Aí o cara joga uma quadrática F de X É igual a menos 10X ao quadrado Mais 100X Mais 2000 Pronto Ele joga uma quadrática Mas cadê a historinha Que gerou essa função O outro Bota uma função assim Outro exemplo F de X É igual a X ao quadrado Menos 3X Mais 2 Beleza Cadê a historinha Que gerou essa porcaria aí Aí o aluno Ele vai escrever Lá no Instagram No Facebook Ó Mais um dia da minha vida Eu não Eu não utilizei quadrática Pra nada Lógico, velho Tu tá estudando errado Tá estudando errado Tu tá estudando do meio Pra depois ver um problema Que é o começo Pra quem sabe um dia Encontrar a resposta De um problema aí Tá tudo errado, velho Eu me irritei agora Tu tá estudando errado Primeiro tu tem que ver A contextualização Montar O probleminha A sentença matemática Pra daí tu encontrar Aquilo que você quer, velho Tu entendeu? Primeiro É como se o carro Estivesse na frente dos bois Tá tudo, velho Beleza? Sinto muito lhe informar Que você estudou errado Daí, vamos lá Vamos lá Cara, tu lembra Que a gente falou De xvi e yv Lembra da fórmula? Xvi Menos b Sobre 2a Bora achar esse xvi Pra gente entender O que Menos 100 Dividido por 2 Vezes Menos 10 Tu viu Que eu tô vendo Menos 100 Dividido Por menos 20 Vai dar 5, velho Olha pra cá O que Que a gente achou A gente achou Esse desconto Aqui Pra gerar O faturamento Máximo Tu tá vendo O que eu tô vendo Tu tá vendo O que eu tô vendo A gente tirou onda Se tu entendeu Dá um ok Lindão aí Dá um ok aí André Tu é um arrasante Tu não existe não André Tu É Eu acho que Deus deve ter dito Assim pra tu André Desce E arrasa Meu irmão Poxa Eu tô lindo Hoje eu tô humilde Hoje eu tô humilde Hoje eu tô humilde Vai Cara André Se eu achasse O meu Y Vem Fórmula Menos Delta 4A Aí aqui Quem é Delta Lembra disso? Não B Ao quadrado Menos 4A Velho Eu não gosto Dessa fórmula Não Porque fica muito Grande Menos B Ao quadrado Menos 4AC Dividido Por 4A É conta Ó Ó Dó Dó Dival Dantas Diz assim E tome Chote E a gente Diz assim Tome Conta Tome Conta Tome Conta Tome Conta A Báscara É aqui Báscara Essa aqui A fórmula De delta De delta Báscara Tu lembra De Báscara X A gente usa Também X Vai ser Igual A Menos B Para Menos Raiz De delta Sobre 2A Cara Essa Famosinha Né Aí tem Uma musiquinha Que fala dela Canta Ou não canto Eu canto Ou não canto Canta Ou não canto Não sei se eu canto Canta Eu só vou cantar Se você botar assim No bate-papo Canta 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 Vai Um abraço Muito especial A toda a galera Do Cosgene Papo Alto Mandu Alto Anel Alto Susto Um abraço A dona Crei Da Penitenciária Bom Pastor Bil Pipoqueiro De Jardim Atlântico Bery Do Cachorro Tente Atenção Dono do Calcéu Azul Placa KHI 4929 Por favor Retire que está Atrapalhando o recuo Do ônibus da banda Porque eu vou ser uma banda Eu vou ser famoso Eu vou para o encontro Com o Fátima Bernardo Ô Fátima Bernardo Olha o Andrezinho aqui Nas Olindas Em Caruaru também Se ligue meu irmão No que agora eu vou dizer Delta é B Ao quadrado Menos 4 Traça Delta é B Ao quadrado Menos 4 Traça Delta é B Ao quadrado Menos 4 Traça Ei Ô Ei Ô E aí Novinha Agora eu vou falar É menos B Mais ou menos Já de Delta Sobre 2A Sobre 2A E aí Sobre 2A Tem até o óculos Tá ligado? Vou botar o óculos Tem até o óculos Ficou massa Tem até o óculos Meu irmão Galeroso Isso é galeroso Papai Isso é galeroso Vai Se ligue meu irmão No que agora eu vou dizer Delta é B Ao quadrado Menos 4 Quadrado Menos 4 Traça Delta é B Ao quadrado Menos 4 Traça E aí Novinha Agora eu vou falar É menos B Mais ou menos Já de Delta Sobre 2A Ei meu irmão O cara das Dos funk Dos rap Não sei não Como é que chama isso não Mas velho Eu aqui Tu tá ligado Que a gente tem o forró Não vou negar Minhas origens aqui não O forrózinho como é Segura meu irmão Essa conta chata Meu irmão Que aperreou seu coração E você não sabia nem o porquê Essa conta dá molesto Essa menina Concavidade da parábola Se era pra baixo Ou era para cima Você faz um lariado Que produz uma reação Vamos embora meu irmão E agora eu vou Ele contar Fogos No show O que você faz É menos B Sobre 2A O que você faz É menos B Sobre 2A A imagem É menos Delta Sobre 4A O que você faz É menos B Sobre 2A O que você faz É menos B Sobre 2A A imagem O resultado É menos Delta Sobre 4A Qual é o resultado Aqui meu irmão Qual o resultado aqui Né 2250 Vai ser justamente Essa continha Se você fizer 2250 Só velho Que tu vai fazer conta Viu Porque olha quem é A Quem é B e quem é C Vou até botar o laser aqui Olha quem é A Quem é B e quem é C Pra tu atolar Botar Meter Entroz E põe E enfiar aqui Nesses três lugares Vai dar trabalho Vai ou não vai Mas André vai salvar A sua vida agora Velho A gente vai jogar Aqui e aqui E multiplicar Vai dar no mesmo Então pra eu poder Achar esse Y V Eu vou fazer aqui F Aonde tiver X Eu vou atolar Botar Meter Entroz E põe Enfiar Quanto? Cinco Ficar muito mais fácil Velho Ó Vezes cem Mais dez Vezes cinco Ficou mais fácil Ou não ficou a conta? Quinze Vezes Cento e cinquenta Que vai dar justamente Dois mil Duzentos e cinquenta Tu gostou desse jeito Velho De fazer Não ficou mais rápido O que é que tu acha? Eu faço assim Eu não jogo Muito difícil jogar Pra calcular O Y V Eu jogar nessa Fórmula aí Porque fica Muito Galera Vocês gostaram? Me diz aí Se vocês gostaram Dessa forma De fazer Ficou massa Ficou massa Não foi não? Então o que é que a gente Vai fazer agora? Vezes Eu vou pegar Umas questões Da fichinha Deixa eu tirar Esse meu óculos aí De Galeroso Hoje eu tô galeroso Papai Hoje eu tô galeroso Deixa eu tirar Esse óculos aqui Não Ei Aí o que é que a gente Vai fazer? Vou compartilhar aqui A ficha de vocês Tá? Do seriado dois Ó A gente vai fazer Essa aula prática E uma outra aula Do próximo domingo Tu não pode faltar Porque nesse próximo domingo A gente vai pegar E vai rasgar A quadrática toda Tá ligado? Presta atenção No serviço Deixa eu botar Visualizar a tela inteira Aqui Vê Aqui a gente Falou da quadrática Com cavidade Se aperreia não Que a gente vai ver Isso aqui Vou botar uma questãozinha Aqui pra tu Pronto Essa daqui Vê Vê como é massa Essa estrutura Que eu te ensinei Presta atenção Vou botar aqui Vamos lá Vermelhinho Quando o preço Do sanduíche É de quatro reais Uma lanchonete Vende Cento e cinquenta Unidades por dia Quer dizer Que preço Vezes quantidade Recebe o nome De Faturamento Então Já Já coloca Uma nuvenzinha Aqui ó Isso aqui Importante pra caramba Meu IPCM Ó IPCM Importante pra caramba Meu Ó Faturamento É igual A quantidade Vezes o preço Tá massa? Esse Q aqui É quantidade E esse P aqui É preço Perfeito Dá um perfect aí Dá um perfect Tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Tudo ok Isso aí eu chamo de esqueleto da questão Esqueleto da questão Eu faço assim ó Ó Perfeito Perfeito Tá perfecto Bora lá Faturamento Quanto é a quantidade inicial Que ele deu? É porque às vezes O cara fica perdido Né velho Pra montar a questão Com essa resenha Velho É como se fosse o esqueletozinho dela Dá pra você só Organizar Isso aqui é a quantidade Legende Vezes o preço Ó Bota um espaçozinho Chamar de preço Perfeito? E aí ó Quanto é que é o preço? Quatro reais Aí ó Tu coloca um parênteses aqui Coloca um parênteses aqui ó Abertozinho E chama de FDX Tá? Aí vai rolar a experiência Pois é E as minhas Tu vai perder mais nunca Não vai perder mais nunca Ó Vai rolar uma experiência Como é que é a experiência? Ela diz assim Ela diz assim O número de sanduíches vendidos Diariamente Aumenta em cinco unidades Então mais Na quantidade Mais cinco Só que eu falei pra vocês Todo o valor que tu agrega E que tu retira Tu coloca o X Todo o valor que tu for colocar 150 Verdade, verdade, verdade Eu botei 100 Eu já tava pensando na questão passada Ó Que isso Deixa eu apagar aqui Bota bem bonitinho Que era bem bonitinho Tava na questão passada ainda 150 Ó Show de bola Show de bola Dá ok se tu entendeu Esse 5X aqui Que é esse aumento De cinco unidades Tu viu? Perfeito Aí diz assim A cada diminuição De quanto? Dez centavos No preço Velho Ou seja Menos Zero vírgula Dez O que? X Ei velho Ficou de boa Isso aqui? Ficou massa? Então Isso aqui É a quantidade Isso aqui é o preço Em função de X Moral da história Bora ver a pergunta Para qual preço? Ele quer o preço, tá? A lanchonete Arrecadará o maior valor possível Com as vendas diárias do sanduíche Então seja Quanto deve ser o preço Para que ela tenha o maior faturamento possível? Opa! Esse preço Não depende do X Depende ou depende? Depende Andrazinho E qual é o X Que leva ao máximo? O X V é Andrazinho Então bora achar Cara Bora achar a função também Nem precisava Mas Vamos achar Porque pode ser que Uma questão Peça a função Propriedade E o que Aqui Parceiro Distributiva Certo? Bora fazer comigo aqui Bora 150 Vezes 4 Dá quanto? Vai dizendo aí No bate-papo Bora fazendo comigo Diga aí 600 Beleza Vai dando ok aí Beleza 150 vezes menos 0,10 Vai dar menos 15X Bora com 20 agora 5X vezes 4 Vai dar quanto? 20X E 5X vezes menos 0,10 X vai dar menos 0,5 50X ao Olha o quadrado que aparece Sendo lindona aí Meu irmão Obrigado senhor F de X vai ser igual Bora Organiza ela Organiza Porque a estrutura dela é assim Toda a função do segundo grau É do tipo AX ao quadrado Mais BX Mais C Amém Vai Menos 0,5X ao quadrado Essas duas criancinhas Fazendo a conta Vai dar Mais 5X Mais quanto 600 600 Galerinha Se tu é o filé O pipoco do trovão A fivela de Maria Bonita As calças de Tassisa A camisa de Pierre E essa galera Cochadinha E anda com aquelas camisas assim Tá ligado? Torando tudo Não Não faz isso Yasmin Não faz Não multiplica por menos 1 Por que Yasmin? Porque imagina Que a concavidade Ela tá pra baixo Quando você multiplicar por menos 1 Ela fica pra cima Então, velho Em função Em equação Pode Mas em função Tu não mexe na função Certo, Yasmin? Beleza? Perigosíssimo Perigosíssimo Então a melhor dica Que eu posso dizer assim Não mexa na função Trabalhe com o que tem Vá Pra não errar A igual a quanto? Menos 0,5 B igual a quanto? 5 E C igual a quanto? 600 Aí você vai tá na dúvida Andrazinho Eu acho o XV Ou eu acho o YV? Cara Eu vou dar uma dica pra você Hein? Mesmo 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 Que ele peça o YV É muito mais fácil Achar o YV Pelo XV Do que por aquela fórmula Lembra que eu falei? Velho Acho o XV E lê a pergunta Porque aí tu responde O que ele quer XV Qual a fórmula? Menos B Sobre 2A Bora Menos 5 Dividido por 2 Vezes Menos 0,5 Menos 5 Dividido por menos 1 Que dá quanto? 5 É? 5 reais é André? Não É 5 descontos De 10 centavos Ou 5 aumentos De 5 unidades De pão Vendido Ha 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 Entender esse velho? Aí vamos lá Presta atenção Achei o 5 Nem sempre o que você acha É aquilo que ele Quer Bora ler a pergunta Para qual preço do sanduíche A lanchonete vai arrecadar o maior valor possível Então o maior valor possível A gente está falando do vértice dela Massa A gente está falando do vértice Qual é o X que faz o maior valor possível? É o XV Então se o XV entrar aqui Eu vou encontrar o preço Para produzir o maior valor possível Então ó V 4 Vê que fácil 4 menos 0,10X Esse X foi 5 4 menos 0,10X 5 4 menos 50 centavos Que vai dar 3 reais e 50 centavos Esse sanduíche Já foi o tempo Galera Se você entendeu Essa questãozinha Dá um ok maravilhoso aí Porque ela tem nível Ela tem nível Ela é a cara da riqueza Ela é a cara da riqueza E aí tudo Muito padrãozinho Bora brincar só de armar as questões Pode ser Só armar Só armar Galera Quem quiser tirar um print Essa seria no nível massa Seria no nível No nível Cara Tu acha que um aluno que não estuda Faz uma questãozinha dessa Ele faz na tentativa Né Faz na tentativa Como Ele Pode pegar as alternativas E jogar Né Pra ver qual seria o maior valor arrecadado Sairia Né Mas tá Com a questão mais bem elaborada O cara não consegue pegar a resposta desse jeito Se ele trabalhar melhor essas alternativas Entendesse Beleza Galera Posso apagar isso aí tudinho Posso apagar pra gente pegar a outra Pra gente só armar A gente brinca só de armar as questões Ok Feito e as mim falou Toda vez eu me quebro pra armar essas questões Agora mais não Bora lá Vou limpar tudo isso aqui, tá? Vamos simbora Bora simbora Bora simbora Bora simbora Ó Vamos lá Essa cinco Só vai A gente só vai armar Resolver Depois a gente pega pra resolver Queria só trabalhar a armação Vamos lá Será que tu consegue armar Se eu te der Três minutinhos Tu consegue armar Tentar Bora tentar Nem que você faça tudo errado Tá massa Bora tentar Bora tentar No já Tenta fazer Nem que faça errado Mas tenta Prepara Já Três minutos de relógio Já Tenta fazer Tenta fazer Tenta fazer Tenta fazer E aí Galerinha Me conta Me conta Me conta Me conta Me conta Conseguiu armar Cara Massa Duda Arrasou Duda Vamos lá Primeira coisa que eu Quando eu identifico que é uma questão de quadrática Quando eu identifico que é uma questão de quadrática O que é que eu faço? Eu venho aqui Quando o preço do pão francês Preço Já destaco aqui o preço Uma padaria vende mil unidades Quer dizer que isso aqui é o que? Quantidade Eu já faço uma legenda A cada aumento Então isso aqui é a experiência da questão A partir daqui que vai rolar Aquilo que você aumenta e que você cai O número de pães vendido O número de pães vendidos no dia 50 reais Estão adequadamente o preço do pão Qual a quantidade Quantia máxima em reais Ele não falou de lucro Ele falou de quantia máxima arrecadada Então ele está falando de Faturation Que é quantidade Vezes o meu preço Bora lá Faturamento em função de X Bora para a quantidade Mil Preço de quanto? Doze centavos André, eu botei o contrário Eu botei preço primeiro para depois quantidade Está de boa Sem problema nenhum não Bora lá Aí ele começa aqui Ele começa aqui A cada aumento de um centavo no preço do pão Então mais Aqui Por isso que é bom você colocar aqui Quantidade E aqui preço A cada Ao contrário Todo número ele quer ser alguma coisa Então você tem que legendar Dois por cento Dois reais Dois pessoas Dois tijolos Não sei que porcaria é Tu tem que legendar Então A cada aumento de um centavo Zero vírgula zero um X Todo valor que você acrescenta E o que você retira Tu agrega com X Menos cinquenta O que? X Ó Diminui cinquenta unidades Cara Vocês acertaram Acertaram Dá um ok pra mim no bate-papo Se vocês acertaram Acertou? Dá um ok Daço aí Beleza 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 Bora fazer uma Que ela foi da É fô Velho Um concurso difícil Difícil Vou apagar aqui Tá Você resolve depois Porque eu resolvi É o de menos Tá O negócio é armar bem direitinho Porque resolveu bem direitinho Esse cinco Professor Eu não sei Da onde eu tirei Cinco É cinquenta Foi só o zero Que eu tô esquecendo de colocar Foi só o zero Beleza É normal Às vezes a gente fica A gente vacila Algumas besteirinhas Ó Vou apagar aqui Tá Limpar todos os desenhos E vamos lá A primeira questão Ó Ela foi da Marinha Mercante Pra galera que vai passar Pra ser Cara O cara vai trabalhar aí Ó Vai pilotar Navio O cara Vai ser engenheiro Mas a parte civil Da Marinha Mas do caramba Vai seguir Salário inicial De dez mil Conto Dizem né Não sei Pode ser que seja verdade Daí vamos lá Veves Uma aluna Do terceiro ano Da EFON Responsável Pelas vendas De produtos Da sociedade acadêmica Da Marinha Mercante Percebeu que Com a venda De uma caneca De nove reais Ou seja Preço De quanto? Nove Em média Em média Trezentas pessoas Compravam Quantidade Trezentas Quando colocadas As canecas À venda Para cada redução De um real No preço da caneca Então menos x Menos um x Não precisa né Aumentam Em cem unidades Mais cem x Hein velho Difícil ou fácil De montar Fácil demais E aí Arrasamos Cara É muito velho É muito fácil Quando você pega o esqueminha Para você montar Você arrasa velho Dá um arrasamos aí Dá um arrasamos hoje aí Dá um arrasamos Arrasamos André A gente arrasou hoje O que vocês acharam Da aula de hoje? E aí Me conta Tudo maravilhoso Dá um maravilhoso Aí que eu sou amostrado Tá ligado Né velho Que eu adoro Arrasamos 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 E aí Vai ser sempre assim Se você perder Alguma aula Cara O YouTube O canal É Amicursos Certo? Você vai lá no canal Se inscreve no canal Dá um Gostei Já curti todos os vídeos Que é tudo nessa qualidadezinha aqui Beleza? Vai lá E dá um ok Maravilhoso Nesse negócio aí Beleza? Outra coisa também Quem quiser ser meu amigão No YouTube Tu vai lá no Ame Matemática Ame Matemática E nesse Ame Matemática Velho Você já dá um ok Já curti Compartilha com os amigos Avisa pros teus amigos Que tá tendo essas aulas de sábado E de domingo Pra que você possa ir Arrasar A onda sempre Tá massa? Fala pros teus amigos Domingo de manhã Andrezinho Na lata Perco por nada Acorda um pouquinho mais cedo Depois tu volta a dormir Resolvido o problema Galerinha Um beijo no coração de vocês E a gente tem um Um acordo aqui Em Matemática Que todo final de aula A gente bate palma Bate palma Aí meu irmão Massa velho Fala pros teus amigos aí Da tua sala De grátis Um resgate aí Topado Tu fala pros teus amigos E vem estudar conosco também Se você quiser vir Assiste mais aula Durante a semana Tu vai aqui no WhatsApp Do AMI Do resgate E diz assim Paolo Eu quero estudar aí no AMI Aí você vem estudar com a gente aqui Tá massa? Beijo no coração Vocês são pipoco Morrinho Tchau povo Tchau povo Tchau povo Tchau povo